Começou mais um sábado e nesse vídeo vamos mostrar pra vocês aí, encerrando o evento, né, dos novos eventos do Halloween Também vamos falar aí do pacote que temos gratuitamente, que já saiu aí quinta-feira e pra quem não tá resgatando, pô, começa a resgatar aí também É gema gratuita diariamente e também saiu um novo código, eu não sei, ainda eles colocaram um easter egg sobre o novo código Eu vou tentar aqui algum que a galera comentou no comentário em vídeo, né, se eu não conseguir, eu vou postar no comentário fixado assim que alguém postar também E vamos falar sobre os futuros personagens classe A que buffam SS, né, ontem nós tivemos aí o lançamento do nosso amigão Verônica E ele buffa o nosso Thanatos e também temos o buff que até hoje não chegou no global, que é o da Tex, né, que a Tex, ela vai ter aqui um aperfeiçoamento na sua skill 3 Que ela vai buffar o Poseidon, ou seja, a gente vê aqui que se pegarmos a regra dos dois personagens que já foram lançados Ambos são classe A e ambos são do respectivo exército de cada personagem Então tá faltando ainda o da Athena, tá faltando ainda o Hags, tá faltando o da Artemis, tá faltando o do Hypnus, tá faltando o da Persephone e tá faltando também o do Oneros Eu acho que os SX não terão essa regra de ter algum personagem que podem buffar eles E especular quem que poderia ser esses personagens também E gostaria que vocês entregassem na brincadeira também aí nos comentários, fechou? Então sejam todos bem-vindos a mais um canal do NenxXLWake Então bora aí a esse conteúdo Primeiro, né, alguns jogadores já devem saber Mas quem não sabe, você indo aqui no seu aplicativo da GT Estamos tendo gratuitamente Além do pacote aqui, né, que a gente tem de vigor Também temos esse daqui, o da Abóbora Que a gente ganha uma gema avançada Igual o, é, foi o do Oneros, o do Shura lá Uma gema avançada e flores Então não esqueçam de resgatar esse pacote Fechou? Pacote da Abóbora deve estar disponível aí até a terça-feira Eu não vi isso aqui na quinta-feira Que eu tava viajando, né, galera Cheguei ontem ainda Nem trouxe o vídeo do Money Gold Vai sair, eu acho que hoje à noite O vídeo do Money Gold pra vocês Beleza? Então é isso, referente ao pacote Agora vamos falar do novo evento que temos aqui Que eles acabaram de postar no Face Enquanto o código surpresa do Dia das Bruxas Escondemos o código surpresa nos eventos Dia 1 ao dia 5 Vai procurá-los Agora Dica O código é uma palavra composta por 5 letras maiúsculas em inglês E cada um dos cartazes para os eventos do dia 1 Ao dia 5 contém uma letra escondida Encontre-nos agora Os jogadores que descobriram o código surpresa Podem resgatar um baú surpresa, né, de Halloween vezes 3 Que vai dar doces, né, que a gente troca lá no fantasminha, no chapéu e por aí vai Caixa de resistência dourada, que eu nem lembro o que é isso Caixa de diamante vezes 2, que deve ser aquele de 5 a 30 diamantes No centro da recepção O código vai esperar no dia 1 de novembro Então a gente tem até, deixa eu ver Segunda-feira, né, eu acho Ou terça Mas a gente sempre conta o dia antes, né Que algumas coisas fecham o dia antes aqui E é isso Os jogadores que encontrar o código devem resgatar a recompensa E tem essa página aqui do código de resgate, tá galera Lembrando que essa página fica o link na descrição de todos os vídeos Com o título Resgatar Código, tá Então vou resgatar aqui Vou testar aqui o que a galera comentou Aqui selecionar a função do personagem, né Tipo a conta sua Eles colocaram KEND Receba com sucesso Então o código é KEND todo em maiúsculo Tá certo? Não sei se vai dar pra chegar agora, né No No evento Esse daqui é o pacote, tá Do diário que acabei de resgatar com vocês Vamos ver se até o final do vídeo Chega aí o pacote novo também Eu estou com 10 itens aqui É, estou com 10 itens aqui Então enquanto eu vou falando sobre os outros personagens Que podem ser A que tem o buffer de SS Igual temos aí O Verônica Que bufa o Tanatos Como demonstrado aqui na capa do vídeo E a Tex, né Que até hoje eu não trouxe o buff dela no No global Porque não chegou, né No global Ela não tem o texto extra Mas já tem lá no chinês Só nos duelos sagrados Pelo menos a Tex minha No cox não está despertada Nem nada Ela não tem o texto extra Que tem nos duelos sagrados Vamos falar dos possíveis personagens Que podem ter Então Seguindo aqui a ordem Vamos para o Tanatão Quem que pode ser um personagem Que bufa o Tanatão O Tanatão não, né Viajei aqui Bufo Tanatão não pode ser não Bufo Hacks Obviamente teria que ser um espectro E já temos vários espectros lançados Pode ser um espectro do Lost Canvas Tá? Qualquer outro espectro que vocês julguem aí Que possa se tornar um classe A Pode ser aí um espectro que pode bufar o Hacks Então é muitas opções Tá certo? Mas Eu já tenho aqui um vídeo no canal Spoiler de novos personagens Esquins dentro do jogo E aqui nós temos o Minotauro E temos o Basilisco E também temos o Arqueronte Esses três personagens Classe A Eles podem aparecer aí pra gente E bufar o nosso Como é que fala? É Hacks, né? Aqui ó Basilisco Siflid De bateria Eu nem lembro dele Mas ele tá muito estiloso aqui Quem mais que tem aqui? Tem o Minotauro Aqui pra frente vai ter o Minotauro Deixa eu ver Aqui Que aparece ele aqui na gameplay Tá vendo? O personagem já tá prontinho aqui Mas a AGT não introduziu ele Temos o Arqueronte aqui ó Como vocês podem ver também Porque aqui eu separei vários prints, né? Olha lá Tem um Arqueronte não É Arqueronte É Caronte É quase um trava-língua O nome dele também Deixa eu ver aqui se eu tenho o Minotauro Esse aqui é o Basilisco ainda Enfim E tem o Minotauro Que vocês puderam ver aqui, né? Então são três personagens Que já tem no jogo Que eles podem introduzir E dar aquela skill passiva Para bufar o deus Hacks Fechou? Essa aí é uma das mesas apostas Mas o Hacks é muito mais difícil Porque temos muitas opções ainda Pra ser lançada Ainda mais que a gente pode ter Os espectros do The Lost Canvas Até mesmo do Next Dimension Caso lance mais espectro do Next Dimension Para a nossa deusa Atena De, assim, classe A Meio que já lançou todos Classe A da saga clássica Se eu não me engano Pelo menos os canônicos e tal Então sobrou do Lost Canvas De classe A E o primeiro que vem na minha cabeça É o Yato Yato de unicórnio Não, nem Mas o Yato Ele é mais fraco Do que o Teman O C é mais forte que o Jabu Então, enfim Então o Yato Ele pode vir como um classe A Aí pra gente, tá? E daí Ele tem esse benefício De bufar O nosso A nossa deusa Atena Também igual Os demais personagens Tá certo? Já que a Yuzuhira Não tá bufando Ninguém Nenhum deus, né? Nas suas skills Então o Yato Pode trazer essa mecânica aí Para a deusa Atena O próximo aqui Que a gente vai colocar É o Hypnos O Hypnos Qual é o lance? Do exército do Hypnos Nós temos somente Os deuses dos sonhos Que eu me lembro Porém Os deuses dos sonhos Eu acho que eles vão vir Como classe S Não acho que eles vão vir Como um classe A Tá certo? Esse que eu acho Que seria um desperdício Porém Né? Conversando aí com a galera Né? O Jaime Contato Meu Ele falou que no mangá Parece o Fabetor Fabetor Não sei qual que é o nome Desse carinha aqui E esse Fabetor Ele é um quinto deus do sonho Que não aparece no anime E por ele ser um personagem Mais esquecido Assim e tal Talvez ele possa ser Um personagem Que a GT Pode colocar ele Como GT não, né? A GT Atencente Pode colocar ele Como um personagem Classe A E aí ele buffar O Hypnos Então eu acredito Que sim Ele possa ser Esse tipo de personagem Até mesmo a descrição dele Ele fala aqui, ó Aqui a habilidade dele é Fabetor É um deus do sonho Irmão de Oneiros E dos outros deuses do sonho Que tem capacidade De transformar os sonhos E desejos em realidade Mas na verdade Ele usa esses sonhos Para se fortalecer Ou fortalecer Os seus irmãos Olha só Um buffer, né? Ele pode tanto Buffar o Hypnos Como buffar também Os outros deuses do sonho Talvez ele possa ter Uma mecânica, né? De um time dos sonhos Então daria para fazer Um time de seis componentes Do time dos sonhos Os quatro deuses dos sonhos Que a gente já conhece Do anime Esse Fabetor Que só quem viu o mangá Sabe que ele existe Mas o Hypnos E ele buffaria Todos os guerreiros dos sonhos E teria talvez Essa mecânica Quando um guerreiro do sonho Né? Deus do sonho Melhor dizendo Estiver em campo O Fabetor Pode buffar E dando um buff Ainda maior Quanto for o Hypnos Igual é A Tex, né? Ah, vai buffar automaticamente O Poseidon E buffa muito melhor Igual é o Verônica Pode buffar Quem tem o maior ataque Porém Se tiver o Tenatus Vai ainda ter um buff Ainda melhor Talvez ele possa seguir Essa mecânica também E aí O que vocês acham? E para fechar Eu vou pular aqui A Persephone Porque ela é uma personagem Original Então Pode algum personagem Do exército de Hades Buffar ela sim Mas eu acho que Caso o Atencent Tente desenvolver Algum personagem Para buffar A Persephone Possa ser um outro Classe A original Sangseia Awakening Então com ela Não tem especulação É somente A especulação é Vai ser um personagem original Seria isso E sobrou a deusa Artemis Que eu já tenho um vídeo No canal falando Sobre o exército de Artemis Que infelizmente É um núcleo muito pequeno Ainda Pouco explorado Eu já tenho esse vídeo Aqui no canal Apresentando aí Quem são o exército Da Artemis Se vocês quiserem ver Conhecer a Calixto O anjo aqui O Angelical Será qual que é o nome dele Vou deixar esse vídeo Nos carros Se eu tiver lembrado também Junto com o outro vídeo Dos personagens Que já tem um easter egg Aquele que eu mostrei Minotauro e tal Tem vários outros personagens O vídeo tem 20 minutos Só de mostrando skins E personagens Que já tem no jogo E ainda faltam lançar Mas para o exército de Artemis Como uma classe A Eu acho que vai ser A Laskamun Sei lá Alguma coisa assim Que é o nome dela Esse não é o nome BR Eu acho que O nome dela BR É outro Mas eu esqueci Como que escreve o nome dela BR Mas seria essa arqueira Ela é a única Que tem destaque Ela luta contra o Shun Inclusive Tem aqui ela lutando Contra o Shun E seria isso Eu acho que ela vai ser Um personagem bem legal Pelo design dela O viagem assim Do design de arqueiro E tal Aqui obviamente a arte do mangá A arte do mangá É bem flopadinha Mas a gente pegar Fans Arcs e tal Vai dar uma melhorada Na personagem Como vocês podem ver aqui Vai dar uma melhorada Mas a Asuka Mun Ou alguma coisa assim É a personagem Que tem mais chance De ser a classe A Ela que tem um destaque De todas as genéricas Ela é a única Que parece lutando Contra o Shun E é isso Ela pode ter também A possibilidade De buffar a Artemis Como que seria o buff Aí já outros 500 Pode ser vários tipos de buff Mas para não prolongar demais O vídeo Porque aqui eu já falei Sobre 5 personagens A gente vai deixar quieto Quanto isso Temos só o do Hypnos Que pode Buffar o time dos sonhos Não sei que cara Poderia buffar Do Hacks Talvez já fazer um contrato Onde todo o dano Do Hacks é transferido Para esse aliado Fazendo o Hacks Ficar ainda mais tanque Mas O Hacks vai ter um contrato Dele inicial também Então não sei É difícil especular agora E eu não estou com Criatividade de momento Para especular Mas Se vocês tem criatividade Deixem aí nos comentários E não esqueçam de resgatar O seu código Pelo menos até segunda-feira Esse código de Google Candy Vai estar disponível Para vocês pegarem Fechou? E se vocês acham Que pode ser algum outro Personagem Que possa Buffar os SS Deixem aí nos comentários Que eu gostaria de saber Das suas teorias também Já vinha me esquecendo Chegou aí então O pacote Então vamos resgatar O pacote Ele vai vir Um doce de abóbora Uma bolsa Um fantasma Então o pacote Está muito bom 60 diamantes Bem melhor Abóbora ter ouro Quem se importa E vigor E mais 10 docinhos Para você trocar Agora sim Fui